Fala família vascaína, sejam bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta, direto do Nordeste pra gente falar sobre o nosso clube de regatas Vasco da Gama e nesse vídeo rápido tô passando pra gente falar da importância que vai ser esse jogo de hoje às 21h30, que o Vasco vai até Bacaxá enfrentar o Boa Vista pela Copa do Brasil numa fase em que vale quase 3 milhões de reais de premiação o Vasco, um time que perdeu a estrutura, principalmente o padrão de jogo que o Vasco vinha tendo com o Marcelo Cabo nos últimos jogos foi mal contra o Botafogo nos dois duelos da Taça Rio repetiu o futebol indesejável na partida contra o Operário e nessa partida contra o Boa Vista eu já vejo que a situação do Marcelo Cabo começa a sair de uma zona mais confortável tá indo aí realmente pra uma zona bastante desconfortável pra essa comissão técnica por tudo que vem se apresentando, algumas opções em que o técnico Marcelo Cabo vem fazendo ao longo dos jogos que põem em xeque aí a situação dele realmente tá ali com a situação controlada e pelo visto eu acho que realmente a coisa começa a tomar proporções que podem realmente de repente nos próximos jogos tirarem o Marcelo Cabo do Vasco vejo que por exemplo no jogo passado o Marcelo Cabo fez uma substituição que me incomodou bastante não sei você, mas ali no segundo tempo quando ele tira o Galarza ao invés de tirar o Andrei ali já me colocou ali a percepção de que realmente alguns jogadores ali no Vasco da Gama são intocáveis o Andrei ele já declarou diversas vezes que admira o futebol do Andrei mas você tem que reconhecer quando o jogador não tá bem e pra essa partida por exemplo parece que ele reconheceu escalações prováveis que já saíram aí dão conta de que o Andrei não vai pro jogo como titular o Vasco deve ir a campo com Vanderlei no gol Léo Matos na direita, Zeca na esquerda, Hernando e Ricardo Graça lembrando que pra esse jogo o Vasco também não vai contar com o Leandro Castan que tá lesionado na coxa e até agora não se recuperou e também não vai contar com o Marquinhos Gabriel que também tá lesionado né a mesma lesão, lesão na coxa e o jogador tá afastado já alguns jogos o jogador Marquinhos Gabriel não joga desde o dia 8 de maio vai fazer agora dia 8 um mês né da ausência aí do Marquinhos Gabriel a gente vai já falar sobre isso Romulo deve voltar ao time né Romulo deve voltar ao time não o Romulo deve agora então ter mais oportunidades porque ele vem entrando ao longo dos jogos já se machucou inclusive no Vasco uma lesão também tá se recuperando tá recuperado melhor falando e deve ser titular no jogo de hoje eu espero realmente que ele seja aquele volante de proteção aquele de contenção que vai proteger ali a intermediária do Vasco que realmente deixa muito a desejar marcação afrouxada e não tem a segunda bola isso prejudica muito porque o Vasco fica sufocado pelo adversário não consegue sair e quando não tem a bola não consegue recuperar outra situação que envolve o meio campo é a Galarza Matias Galarza vai jogar esse aí pra mim é titular incontestável e Sarrafiore deve fazer a composição do meio campo pra mim um jogador de mediano pra ruim né jogador que não se firmou em lugar nenhum eu espero que ele dê certo no Vasco mas a expectativa é baixa né lá na frente Léo Jabá Peque e Cano o Vasco não deve ter Morato que também deve ser opção no banco pelo futebol que vem apresentando não foi bem nos jogos contra Botafogo não foi bem no jogo contra o Operário e precisa aí amargar um banco pra ver se volta a jogar até que eu fiz uma publicação no Instagram você que não nos segue no Instagram nos siga no Instagram arroba Sociedade Malta lá a gente fez uma publicação né Morato foi bem pra caramba no Clássico e a gente deveria enfrentar todos esses jogos com esse elenco como se fosse um clássico né como se fosse um clássico jogando ali a vida jogando entusiasmado empolgado pra ganhar o jogo Boa Vista deve vir a campo com Clever, Wisney, Vitor, Gustavo, Jean Douglas, Ralf, Igor, César, Jefferson, Marquinhos e Michael time do técnico Leandrão só ganhou do Vasco aí em 2011 Boa Vista só ganhou do Vasco em uma única vez no estadual em 2011 e o Vasco precisa muito dessa vitória então dadas as ausências aí de Castan e Marquinhos Gabriel por lesão e o Morato deve ficar no banco o provável time do Vasco é esse o que a gente espera é que o time possa jogar bola de fato não seja dominado pelo adversário que o Vasco realmente seja competitivo na partida e o que a gente espera é uma vitória lógico né porque o Vasco não pode passar tanto tempo assim né sem apresentar um bom futebol e vencer o Vasco que não ganha desde aquela partida contra o Botafogo e vem perdendo mas perdendo de uma forma realmente irritante né então o que vem a vitória hoje eu aposto num placar de 2x1 até porque a defesa do Vasco com o Hernando não me passa confiança Ricardo Graça também é uma opção que não me agrada muito e acho que o Vasco não consegue passar batido sem sofrer gols é o que eu imagino mas não é o que eu desejo né então fica aqui a minha opinião sobre esse jogo de hoje quero saber a sua deixa nos comentários aí e eu te desejo um bom dia e que a gente possa acompanhar esse jogo o jogo que vai ser transmitido na Sport TV e também no Prêmio FC né então fica com Deus fica na paz e até mais te vejo mais tarde tá bom e até mais